Olá, sou o Paulo do Canal do Músico, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o método KJED que é um método muito legal pra você aprender, digamos que quase que todos os acordes no braço do violão, tá? Pelo menos os maiores, depois os menores, a gente vê um pouquinho mais pra frente no vídeo. Então já dá o like, se inscreve no canal, que você vai gostar muito dessa aula. Valeu? Vamos lá? Então, o método KJED, o que acontece? Tem as letras ali, C, A, G, D, Dó, Lá, Sol, Mi e Ré. Por que isso? Seguinte, da seguinte forma, temos o Dó maior, vamos começar pelo Dó, aqui ó. Certo? Então a nossa escala harmônica maior, ela é Dó, Dó, Ré, 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 Fá, Tom, 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 Semitom e assim por diante, tá? O que acontece? O cara, isso aqui sempre como uma pestana, é como se você tivesse com... Com a mão, com o dedo aqui. Então se for uma casa pra frente e a gente vai colocar uma pestana aqui, ó. É um Dó sustenido, ó. O baixo tá onde? Dó sustenido. Uma pra frente, Ré. Ó, baixo tá aí, Ré. Uma pra frente, Ré sustenido ou Mi bemol. Então, ó, só olhar o baixo aqui. E assim de meio em meio o tom, ó. Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si. E voltamos lá na décima segunda casa, pestana, quando ele faz uma oitava completa, ele tá o acorde de Dó maior novamente. Tá? Com uma oitava de diferença. O Ré maior é a mesma coisa. Temos o Ré. Ré sustenido. Ó, o baixo. Ré, Ré sustenido. Mi. Né? Ou Ré sustenido ou Mi bemol, né? Como queira. Mi maior. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. É só olhar o baixo aqui, ó. Né? Si bemol. Lá sustenido. O baixo do acorde tá aqui. Si maior. E novamente o Dó. Então a quarta corda é o nosso baixo desse formato de acorde. Tá? Vamos pro Mi. E da mesma forma, uma casa pra frente forma o Sol. O Fá. Desculpa. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido ou Si bemol, né? Si. Dó. Né? Dó sustenido. Ré. Ré sustenido ou Mi bemol. E termina na décima segunda casa o Mi maior também. Certo? O Sol a mesma coisa. Sol. Aí o Sol é um pouquinho mais complicado, porque você tem que fazer uma pestana e ainda abrir o acorde. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Tá? Um pouquinho pesado pra fazer aqui embaixo já. Dificilmente você vai usar, mas só pra você saber. Fá sustenido. E Sol. Novamente. Tá? Então só pra você conhecer aqui o Sol. Também dá pra fazer nesse método. E o Lá. Si bemol. Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. E Lá. Novamente. Aqui embaixo é sempre mais difícil de você fazer uma pestana na décima segunda casa. Tá? Mas só pra você conhecer esse formato de acorde. Pros menores, pra qualquer acorde que você for fazer, funciona a mesma coisa. Menor. Ré menor. Se pular uma casa, ó. Vai botar o dedo aqui e vai montar o acorde de Ré menor. Ó. S3 do menor. Mi menor. Fá menor. F3 do menor. Sol menor. E assim por diante até chegar lá. O Lá menor é a mesma coisa. Lá menor. Si bemol menor. Si menor. Os menores aqui em cima. Mi menor. Fá menor. Fá sustenido. Sol. Lá menor aqui na quinta casa. Um acorde muito legal de você estar usando. Às vezes você está tocando uma música. Fazer diferenciado pra música não ficar inteiramente igual. De uma maneira só. Sol. Lá. Sol. Dó. E Ré. Ó. Vamos fazer um A aqui, ó. Um Ré com sétima. As notas com sétima também. Como tinha o Lá, tem o Lá com sétima aqui, ó. Si bemol com sétima. Dó com sétima. Se você quer modificar um pouquinho. É só uma maneira nova, pra quem está iniciando, de aprender a estudar além do campo harmônico. Já estuda os acordes, os acordes no método Kajed, né. Que são a sequência de acordes. Qualquer acorde vai fazer os diminutos. Ré sustenido diminuto. Mi diminuto. Fá diminuto. Fá sustenido diminuto. Ó o baixo. Sempre o baixo vai mandar no acorde. Tá? E assim por exemplo. Sol. Lá sustenido diminuto. Aqui também temos, tá? Dá pra fazer. Mas aí já entra na formação de acordes um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançado. Tá certo? Então faça esse exercício de treinar. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Sol sustenido. Lá. O Si aqui, ó. Faça um Dó. Ré. Tá? Então vai treinando esse tipo de acorde que isso vai te ajudar muito a reconhecer os acordes e o próprio braço do violão. Porque você vai estar treinando os baixos, né. Na quinta, na sexta, na quinta e na quarta corda. Então daqui a pouco você vai localizar. Poxa, eu precisava de um Lá com baixo em Dó sustenido. Dá pra fazer aqui. Ou dá pra fazer aqui. Quem tem um pouquinho mais de prática consegue fazer aqui. Mas dá pra fazer aqui. Porque eu sei que aqui, ó. Seria um Lá maior. E aqui. Um Dó sustenido. Então. Esse acorde cabe muito bem numa caída pra Si menor. Ré. Olha só. Ré. Lá pra Dó sustenido. Si menor. A gente, em vez de você só fazer. Um acorde muito mais bonito. Uma ligação entre. Tá certo? Então não se esquece de se inscrever no canal. Dá um like nesse vídeo. Qualquer dúvida. Ou qualquer objeção. Qualquer informação que você tiver. Pode botar aqui embaixo. Eu quero que você comente. Pra eu estar sabendo se esse vídeo está ajudando ou não você. Então. Um abraço. E até mais. Um abraço. Um abraço.